É nóis, e aí? Essa batalha não vai ter vencedor. Família, é o seguinte, a gente não vai conseguir terminar nosso evento. A gente tá mais chateado que qualquer pessoa, essa é real. A gente foi brecado, infelizmente a gente não vai poder fazer. Isso só alimenta mais a nossa revolta, porque os shoppings tão como, os busão tão como. Mas o bagulho também, mano, é saúde. Eles estão no direito. E eles foram, mano, de boa, tá ligado? Eles não machucaram ninguém, eles só trocaram ideia. E ainda a gente conseguiu fazer várias batalhas. Só que, mano, a gente tá ligado que esse sonho, mano, ele vai continuar. Por isso que a gente tá encerrando agora. Porque a gente pode ter vários problemas futuramente. A gente pode muito bem mostrar que há resistência, mostrar várias fitas. E eu colocar o meu na reta, tá ligado? A organização colocar na reta. Colocar um monte de menor. Colocar um monte de mulher, tá ligado? Que pode se machucar. Uma par de moleque aí também que pode chegar em casa machucado. Então, mano, eu não vou colocar o meu na reta. Vou preservar a vida de vocês. Vou preservar a cultura. Infelizmente, mano, a gente não vai conseguir. Eu tô chateado pra caralho. Porque essa porra aqui é meu sonho. Só que, mano, o cara que escreveu lá em cima, ele escreveu que essa porra aqui é o Caldeirão. E nós vamos continuar. Quando a gente puder fazer um evento pica, a gente vai fazer. Eu peço desculpa a todos os MCs que colou de outro estado. Eu peço desculpa ao FLP e ao Shade, que não vão conseguir batalhar. Eu peço desculpa a quem colou aqui pra fazer cultura e não conseguiu. Só que entenda, família, que isso aqui faz parte da cultura. Porque a gente nunca teve apoio de ninguém. A gente tá com pallet, a gente tá com som, a gente tá com caixa, a gente tá com iluminação. Tudo dinheiro do nosso bolso. Ninguém colocou um real, certo? E a gente fez por vocês. Infelizmente a gente não vai poder continuar. Não vou poder, pai. Mas eu vou fazer por você. Você me ensinou. Que eu não posso colocar a vida das pessoas em risco. Peço desculpa a todo mundo. É nóis, família. Legenda por Fábio Jr 이야기를 dan o porquê. Eu amo. Obrigado.